Oi minhas lindas, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bom com vocês, tá bom? Hoje o vídeo é de recebidos, tá bom? Da China, que eu amo você da China, gente, e as coisas de lá são de muito boa qualidade, tá? É toda, gente, olha que jaqueta maravilhosa que eu recebi de lá, perfeita, perfeita, sem nenhum defeito, nada que eu compro lá até hoje, eu não, nada que eu comprei veio com defeito, tá bom? E a loja, como vocês já sabem, que eu sempre faço vídeo que é a loja super parceira aqui do canal, que é a loja Honaway e a Shein, tá bom? Eu sempre recebo roupa deles, tá bom? E dessa vez eu escolhi peças muito fofinhas, gente, que é só amor mesmo, assim, uma mais linda que a outra, tá bom? E eu vim mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou começar mostrando pra vocês as peças da Honaway, tá bom? E depois eu vou mostrar as roupas da Shein, tá? E eu vou mostrar elas no corpo pra vocês também. Primeiramente, eu vou mostrar a da Honaway, que é essa aqui, ó, tá? E o link, eu vou deixar o link de tudo na caixa de descrição, tá bom? Pra vocês irem lá e irem direto pro site, tá? Tem o link das roupinhas. Primeiramente, eu vou mostrar esse conjuntinho aqui de blusa e short que eu ganhei, que eu escolhi, né, gente? Eu que escolho. Olha só que linda essa blusinha que eu recebi dele. Gente, que coisa mais fofa! É muito linda. Olha só. Deixa eu mostrar ela assim que aparece mais pra vocês. E eu vou mostrar ela no corpo. Gente, a peça é muito boa a qualidade. É de muito boa qualidade. O tecido é muito bom. Olha de pertinho. É um bordado perfeito, gente. Não veio com defeito nenhum. Eu fiquei impressionada. E eu pensei que ela ia ser transparente, mas não é. O tecido é muito bonito. Olha só que lindo. O bordado lindo, gente. É muito bonito. E ele tem, nas partes brancas, que ficam no meio da barriga, ela tem esses furinhos aqui, ó. Tá? Do bordado. É muito lindo. Gente, olha. Eu amei, amei mesmo. A qualidade é excelente. E o trabalho perfeito. 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 Olha só. E ela vem... Ela é toda coisadinha, ó. Na pontinha. É linda, gente. É linda. E vem... É o conjuntinho, né? E vem esse shortinho aqui, ó. Que ele é só um pouquinho cintura alta. Não é muito. No lular, eu pensei que era mais cintura alta. E ele vem com forro, gente. Olha só. O forrinho dele, tá? Bem grossinho, assim, ó. Pra não aparecer nada mesmo. Tá bom? É muito bom roupa com forro, né, gente? Porque você não precisa mandar colocar, né? Quando você já compra com forro, é ótimo. E olha só. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse conjuntinho é muito fofo. E só... Eu só achei o tamanho do short um pouco pequeno. Assim, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho pequeno. Mas é lindo, gente. Eu amei, eu amei, amei. Mas ele coube. Serviu em mim, assim. Serviu. Mas ficou um pouco curtinho, né? E eu pensei que ele era mais cintura alta e era maior. Na foto, porém, tava assim maior, né? Mas ele é muito lindo, muito fofo. Dá pra usar pra ir pra praia, sabe? Pra dar uma voltinha. Bem lindo. E eu vou deixar o link dele na caixa de descrição pra vocês. E ainda da Homeway, eu peguei esse macacão lindo, gente. Lindo, lindo, lindo de morrer esse macacão. Olha só. Que fofo. Atrás. Que lindo. Eu vou deixar o tamanho junto com o link na caixa de descrição, tá bom? Aí pra você dar uma olhadinha, vai lá. Olha só que lindo, gente. Gente, ele é muito bonito. Ele tem a dobrinha viradinha, assim, ó. E é rasgadinho também. Até na dobrinha também. Olha só. E é um jeans com lycra. Bem pouca tem, assim. Mas é bem de boa qualidade mesmo, gente. Você vê, né? O jeans quando ele é bom e quando não é. Aí ele é assim. Tem as alcinhas, né? Dele. Que é aquelas alcinhas com... De antigamente, que eu lembro da minha infância disso aqui. Ai, meu Deus. É muito lindo, gente. Eu amei mesmo. E eu vou mostrar com ele no corpo, tá bom? Vou passar aí eu desfilando aí na passarela, né? Eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou no corpo. Então, dá uma olhadinha aí como que... E agora com o vídeo de eu mostrando pra vocês como é que ficou ele no corpo. E agora com o vídeo de eu mostrando pra vocês como é que ficou ele no corpo. Essas peças que eu recebi é da loja Chein, essa daqui, tá bom? É Chein Inside. E eu recebi essa jaqueta. Que eu tô com ela. Que é maravilh... Essa jaqueta que eu tô com ela. Gente, é maravilhosa. Linda demais ela. Ela também é toda rasgadinha, assim, ó. Com vários rasgadinhos. Ela fica muito bonita. E ela é super quentinha, assim, sabe? Ai, é muito linda. Eu amei, gente. E nada que eu comprei das duas lojas. Eu sempre recebo. Nada que vem deles vem com defeito. Vem tudo escrito, os botãozinhos, tudo certinho. Nada a ver com o botão faltando, assim, sabe? São tudo de qualidade mesmo, gente. Olha só que linda essa jaqueta. Ó. Por dentro, fora. E o jeans dela é um jeans muito bom. Todo costuradinho, ó. Bem reforçado. E tem bolsinho aqui, ó. Tá? É linda. O bolsinho, ele tem forro por dentro também. Pra esquentar a mãozinha, né? Claro. E eu amei, gente. Essa jaqueta é muito linda. Agora eu vou colocar ela de novo, porque eu tô com frio, tá? E eu recebi deles também, ainda cheinha, ainda. Esse óculos lindo, gente. Muito bonito, que eu amei. Ele também, ó. Recebi. E eles vêm tudo no saquinho, gente. Veio nessa case aqui, linda. Toda desenhadinha, ó. Cheio de letra. E eles vêm no saquinho, com isopor, assim, sabe? Todo cuidado pra não quebrar, tá? Não veio com defeito também, ó. Veio bem bonzinho. E o legal dos óculos da China é que eles parecem original, gente. Nada deles, assim, que eu compro, vem parecendo que é falso, assim, sabe? O legal é... Porque muitas pessoas falam mal das roupas da China, né? Das coisas. Mas olha que lindo esse óculos. Parece original ele. Ele só não tem marca, assim, ó. Mas ele vem com letrinha aqui, tudo, ó. Bem bonitinho. Bem bonitinho mesmo, gente. Eu amei esse óculos. Além dele, ele é dourada. Mas lá tem azul, tem rosa, tem preta. Tem vários modelos desse aqui. Vários. Lindo, né, gente? Eu amei esse óculos. E ele vai fazer parte do look também. E também, gente, essa calça jeans aqui, ó. Que eu amei mesmo. Ela é muito linda, gente. Muito linda. Ela é totalmente cintura alta. A cintura dela fica bem acima do umbigo, né? Mas a cintura alta dela é bem acima do umbigo. Ela é linda, gente. Linda mesmo. Esse rasgadinho dela aqui é muito bonito. Olha só. Sabe? E ela é aquela calça que ela é curtinha na perna. Sabe? Ela é mais curtinha. Mas teve um probleminha. Me fala, gente. Não come. Não serviu. Não entrou o negócio. Não, chegou a entrar. Mas o botão não fechou. Olha só que dó, gente. Eu não tenho essa cintura mais. Não tenho mais. Não é mais minha. Mas não serviu. Mas é linda a calça, gente. Linda. A qualidade do jeans também. É muito boa. Eu só não vou poder desfilar com ela pra vocês. Porque ela não serviu. Só se... Agora vai ter que ir pra alguém, né? Que... Que sirva. Mas a qualidade, gente, também é muito boa, tá bom? Eu amei essa calça. Amei tudo da Shein. Amei tudo da Rona. E, gente, só coisa linda. Fala a verdade, gente. Isso não é só coisa linda. Agora fica aí com o vídeo de mim mostrando como é que fica as roupas no corpo. Foi pra vocês verem, né? Como é que ficou. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente Ficou desse jeito Eu amei as roupas excelentes Eu amo, sabe Os jeans são maravilhosos Pelo menos o que eu escolho, assim Eu sempre tento olhar O segredo é você olhar na foto E, tipo, você vê a qualidade do produto já na foto Se você vê na foto já que já é meio transparente Então já não compra, né, gente Aqueles panos que é, tipo, voal também Não compra, porque geralmente, assim Quando chega, você vê que não é bom Sabe, tem algumas peças que você vê lá na foto Já que não é boa Então tenta olhar direitinho a peça Colocar aquela camerazinha Bem perto, assim, quando você coloca com o mouse Pra você ver se é boa ou não Porque aquela câmera ali dá pra você ver bem Então, gente, eu amo Deixar o link de tudo aqui Tá na caixa de descrição pra vocês Se vocês quiserem Tá bom? E é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Se vocês gostaram Dá um seu joinha aí pra mim Porque eu mereço, né Ficar desfilando aqui pra vocês, né Tá? Dá um seu joinha aí pra mim Se inscreve no canal Se você não é inscrito Chegou agora Então se inscreve no canal, tá bom? E é isso Um beijo E tchau E tchau